O texto a seguir foi escrito para uma formatura por Nizan Ganais, Paraninfo de uma turma da FAP. Dizem que conselho só se dá a quem pede. E, se vocês me convidaram para Paraninfo, estou tentado a acreditar que tenho sua licença para dar alguns. Portanto, apesar da minha pouca autoridade para dar conselhos a quem quer que seja, aqui vão alguns, que julgo valiosos. Não paute sua vida nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá como consequência. Quem pensa só em dinheiro não consegue sequer ser nem um grande bandido, nem um grande canalha. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler não matou 6 milhões de judeus por dinheiro. Michelangelo não passou 16 anos pintando a Capela Sistina por dinheiro. E, geralmente, os que só pensam nele não o ganham. Porque são incapazes de sonhar. E tudo que fica pronto na vida foi construído antes. Na alma. A propósito disso, lembro-me de uma passagem extraordinária que descreve o diálogo entre uma freira americana cuidando deleprosos no Pacífico e um milionário texano. E o milionário, vendo-o a tratar daqueles leprosos, disse Freira, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela respondeu Eu também não, meu filho. Não estou fazendo com isso nenhuma apologia à pobreza. Muito pelo contrário. Digo apenas que pensar em realizar tem trazido mais fortuna do que pensar em fortuna. Meu segundo conselho Pense no seu país. Porque, principalmente hoje, pensar em todos é a melhor maneira de pensar em si. Afinal, é difícil viver numa nação onde a maioria morre de fome e a minoria morre de medo. O caos político gera uma queda de padrão de vida generalizada. Os pobres vivem como bichos e uma elite brega, sem cultura e sem refinamento, não chega a viver como homens. Roubam, mas vivem uma vida digna de Odorico Paraguaçu, Que era ficção, mas hoje é realidade Na pessoa de Geraldo Bulhões, Enilma e Rosângela, sua concubina Meu terceiro conselho vem diretamente da Bíblia Seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito É exatamente isso que está escrito na carta de Laodicea Seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito É preferível o erro à omissão O fracasso ao tédio O escândalo ao vazio Porque já vi grandes livros e filmes sobre a tristeza, a tragédia, o fracasso Mas ninguém narra o ócio, a acomodação, o não fazer, o remanso Colabore com seu biógrafo Faça, erre, tente, fale, lute Mas por favor, não jogue fora, se acomodando, a extraordinária oportunidade de ter vivido Tendo consciência de que Cada homem foi feito para fazer história Que todo homem é um milagre e traz em si uma revolução Que é mais do que sexo ou dinheiro Você foi criado para construir pirâmides e versos Descobrir continentes e mundos E caminhar sempre Com um saco de interrogações na mão E uma caixa de possibilidades na outra Não use Raider Não dê férias a seus pés Não sente-se E passe a ser analista da vida alheia Espectador do mundo Comentarista do cotidiano Dessas pessoas que vivem a dizer Eu não disse Eu sabia Toda família tem um tio trabalhador e bem de vida E durante o almoço de domingo Tem que aguentar aquele outro tio muito inteligente E fracassado Contar tudo o que ele faria Se fizesse alguma coisa Chegam os poetas não publicados Empresários de mesas de bar Pessoas que fazem coisas fantásticas Toda sexta de noite Todo sábado e domingo Mas que na segunda Não sabem concretizar o que falam Porque não sabem ansiar Não sabem perder a pose Porque não sabem recomeçar Porque não sabem trabalhar É isso, até agora